Música Muito bem, intervalo rapidinho e nós já voltamos com o programa Mulher E agora eu estou recebendo aqui o pastor Dino Andrade Pra falar de um evento muito bacana Que é o seminário Homens com Propósito Que acontece nesta quinta-feira às 20h Pastor, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo Muito obrigado, prazer é todo nosso Fala um pouquinho pra gente no seminário O que vocês estão trazendo pra esse seminário? Na verdade, Homens com Propósito surgiu há 17 anos atrás É um evento realizado pela Primeira Igreja Batista E tem um objetivo único De fazer com que o homem entenda o seu papel na sociedade, na família E como cidadão como um todo Então sempre nós estamos trazendo palestrantes de fora Que dá testemunho a mais diversas áreas Da economia, da família, da fé E amanhã nós teremos mais um desses encontros E amanhã nós estaremos recebendo uma pessoa muito especial E vale a pena participar A igreja está sempre preocupada em trazer uma palavra à sociedade Nós sabemos que o papel do homem Enquanto pai de família Cidadão É extremamente importante Então a gente sempre está investindo nessa área Para que a família seja fortalecida A sociedade seja fortalecida E o homem venha cumprir o seu papel Pastor, nessa edição o seminário tem um tema também Qual é o tema desse ano E quem é que vai participá-lo? Na verdade nós temos vários encontros Encontro de Homens com Propósito Ele acontece a cada três meses, dois meses Nós estamos trazendo um palestrante Amanhã nós vamos trazer um palestrante Que vai falar um pouco sobre a sua fé Na verdade ele era Pertencia a um outro grupo religioso E eles decidiram então estudar a Bíblia Com o objetivo de Ver o que havia de errado na Bíblia E ele encontrou ali Teve um encontro muito pessoal Com Jesus E eles estão trazendo o seu testemunho Vale a pena participar Que legal O seminário começa lá amanhã A partir das 20 horas 20 horas E quem estiver assistindo Estiver interessado em participar Pastor, como faz? Na verdade é aberto Nós temos convite Cada pessoa que adquirir um convite Ele pode levar um amigo Ou a esposa Dessa vez nós atendemos o apelo da esposa O nosso pastor atendeu E o casal pode levar Agora vai ser um encontro Que vai poder levar inclusive A esposa para participar Então chegando lá no local amanhã A pessoa pode adquirir o seu ingresso Custa 10 reais E amanhã à noite Mas a pessoa vai pegar O ingresso E vai poder levar A esposa E um colega Na verdade assim É uma pequena participação Para que ele possa realmente Entender Mas é só amanhã à noite também E aberto Qualquer pessoa pode participar De repente tem alguém Que está nos assistindo lá Falar Mas eu não frequento A igreja batista Mas queria ir nesse seminário Pode ir Está aberto o convite Qualquer pessoa pode participar Está aberto o convite Será um prazer recebê-lo E nós estamos aqui Justamente com esse objetivo Falando para a sociedade Que nós nos preocupamos Com a sociedade marilhense Nós gostaríamos mesmo Que os homens participassem E entendessem o seu papel Enquanto pai de família Cidadão Enquanto pai Para que possa realmente Cumprir o seu papel No mundo Está certo E pastor No próximo dia 29 Acontece o lançamento Do livro No lugar secreto 3 De autoria do pastor E o lançamento Vai ser lá Na associação comercial A partir das 7h30 da noite Conta para a gente Pastor O que o pessoal Vai encontrar Nessa edição do livro Nessa edição Nós vamos trabalhar A questão financeira Na verdade Nós vamos trabalhar Com planejamento financeiro Você sabe que hoje Uma das coisas Que mais contribui Inclusive para o divórcio Está a questão das finanças Nós vivemos Uma sociedade Capitalista Em que as pessoas Têm dificuldade Seríssima Em lidar com o dinheiro Vivemos em um Um país Em que o apelo Pelo consumismo É muito grande E as vezes A pessoa Acaba se perdendo E não consegue Controlar Suas finanças Então esse livro Vem falar justamente Sobre a importância De você Aprender A viver Dentro das suas Possibilidades financeiras A regra é muito simples Se você ganha mil reais Por mês O seu orçamento Não pode passar De mil reais Você tem que aprender A ajustar A sua vida O seu padrão de vida Com aquilo que você ganha E além disso Esse livro vai Também nos ensinar Como lidar Com o dinheiro O dinheiro Traz aquela Falsa sensação De poder Se eu tenho dinheiro Eu posso Tudo E não é bem assim Então na verdade Você tem que aprender O dinheiro É bom Ele é necessário Mas você não pode Permitir Que o dinheiro Se torne O seu Deus Ele não é tudo Existem outros valores Que nós precisamos Cuidar E por fim Ele vai trazer Um exemplo De planejamento financeiro Que o esposo A esposa A família Pode começar a fazer junto E aprender A equilibrar As suas finanças As suas economias Olha que legal E essa é a terceira edição Do livro É a terceira edição Na verdade Assim A primeira edição É esse livro aqui Que é O lugar secreto Na verdade Esse é um É um testemunho É um depoimento Eu cheguei aqui Em Marília Em 92 Eu cheguei em Marília Com uma Uma mala Bem nordestina Sou nordestino E uma caixa Com livros De alta ajuda Que não me ajudavam Absolutamente em nada Cheguei assim Parecendo o cachorro Que caiu de mudança E aqui em Marília Eu Fui abençoado Por Deus Deus me abençoou Deus usou pessoas Para abençoar Minha vida Eu sou muito grato A Deus Aqui Deus reconstruiu A minha vida Minha história Minha família Pude terminar Os meus estudos Fazer uma faculdade E hoje Para honra e glória De Deus Eu posso contar E Esse livro Ele vai falando Justamente Quais foram Essas mudanças Inclusive Na minha Na minha juventude Eu me envolvi Com dependência química Tudo Então É um livro Que vai contar É um testemunho Um depoimento De auto superação Na verdade Eu teria tudo Para não estar aqui Mas pela graça A misericórdia de Deus E por pessoas Que se deixaram Que se deixaram Usar por Deus Eu estou aqui Então nesse livro Eu conto Agora Esse livro aqui Que é o 2 Eu falo justamente O que aconteceu Nessa mudança Lugar secreto É o lugar Em que Jesus No evangelho de Mateus Nos recomenda A orar Jesus falou assim Que nós deveríamos Entrar no nosso quarto E falar com o nosso pai Em secreto E o nosso pai Que está em secreto E como eu tive Assim muita dificuldade Com o meu pai biológico Eu projetava a pessoa Do meu pai biológico Em Deus E nos relacionamentos Então eu tive que Aprender a superar isso Aprender a superar E aí aprendi E agora compartilha Compartilha Exatamente Através dos livros Exatamente Que legal E aqui o terceiro Então os três livros Exatamente E aí O lançamento oficial Desse no lugar secreto Três Na próxima segunda-feira Dia 29 A partir das 7h30 da noite Lá na Assim Um evento também Aberto Para todo mundo participar Exatamente Lá o pessoal Vai poder adquirir também Vai poder adquirir O livro O pastor vai estar lá Para autografar Vamos mostrar Vou dar um pouco De depoimento Vai ser coisa rápida Vamos ter um bom tempo Vai ser vale a pena Está à disposição E aquilo que estiver Ao nosso alcance Seremos para ajudar As pessoas nesse sentido Então está certo Só reforçar o convite Pessoal Anotar aí Nesta quinta-feira Dia 25 Às 20h Seminário Homens com Propósito Lá na Primeira Igreja Batista Na Rua Goiás Número 17 E na segunda-feira O lançamento do livro No Lugar Secreto 3 Às 19h30 Lá na Associação Comercial Industrial Aguardamos por todos vocês lá Muito obrigado Pastor, obrigada Obrigada pela presença Muito obrigado E agora Vai direto Lá para a Ótica Marlin Eu estive ontem Lá na Ótica E aproveitei Para conferir As novidades E claro Eu trouxe tudo Para mostrar para vocês Aqui no programa Mulher E mais uma semana Eu estou de volta Aqui hoje Na Ótica Marli Para apresentar Algumas novidades Promoções Para vocês Que acompanham O programa Mulher A Marli Está aqui ao meu lado E ela que vai contar Todas as novidades Para a gente Marli Seja bem-vinda Conta aí O que você separou Para a gente mostrar Aqui o pessoal de casa Oi, obrigada Eu que agradeço Nós separei algumas peças Só para a gente Poder assim Mostrar O que a gente tem Para as pessoas verem E depois poder vir na loja Pessoalmente Para poder escolher Ou ver o que a gente tem De novidade Então está separada Alguma coisinha aqui Que você poderia dar Uma olhadinha Para a gente poder mostrar Vamos começar então Marli Mostrando essa linha Aqui ó Que é a linha promocional Conta para a gente Um pouquinho Desses modelos Que você traz Aqui na linha promocional Certo Essa linha promocional Ela tem um preço Diferenciado Quando a lente No caso do óculos de sol É polarizada E quando não é Ela é um preço único É na faixa de 120 reais Tanto no masculino Como no feminino Tem vários modelos Cores Que a pessoa pode vir escolher É uns modelos Muito bonito Muito vendável Os clientes realmente Gostam muito Assim É chegar e logo A gente já está sem Porque vende bastante O pessoal gosta muito Na linha receituário Também É uma linha Também da mesma No caso É uma linha Que ela tem Ela se chama Vision Prime É visão de primeira Ela tem assim Várias variedades De cores também Também é em torno De preço único Também Bem acessível Os clientes Vêm e realmente gostam Ela se esgota Se esgota Rapidamente Porque é realmente Uma linha bonita Os modelos Que saem muito E o preço Também Você viu É bem convidativo Para quem precisa Fazer um óculos Realmente vale a pena Ela é em torno O receituário É em torno De 180 E o solar Em torno De 120 Eu vou até pegar Aqui o modelo Para eu provar E mostrar Para o pessoal Que está em casa Gente Porque olha só Um nude Que está super em alta Agora né Marli E ele veste Super bem também Olha que lindo Gente Adorei Realmente Você viu Que tem um caimento Muito bom né Na parte do nasal O modelo É o modelo Realmente que está usando Bastante O nude Como você falou Está em alta Realmente vende Muito nude E está muito bonito Realmente E ó gente 120 reais Eu vou pegar Um outro modelo Também Na No receituário Aqui ó Para eu provar Para mostrar Para vocês Também no nude Olha que linda Essa armação Olha que bonita Veste super bem Também né Prezando pelo conforto O campo de visão Bem amplo Que isso também Facilita na hora Da adaptação Né Marli Realmente o conforto Você viu o tamanho Bom Essa peça Para você ficou perfeita Tem outros tamanhos Também De acordo com o rosto Ou o gosto Da pessoa Às vezes que é maior Ou menor São peças com molas Nas chaneiras Que é onde liga A parte da frente Com as hastes Né No caso Para a pessoa entender melhor Tem as molinhas Realmente Vale a pena É maravilhosa Gente 180 reais Também né É um preço único Esses modelos Que vocês estão vendo aqui Peguei uma aqui Só para mostrar Mas tem mais modelos Também né Marli É realmente Uma infinidade De modelos Dessa marca Tem vários modelos Todos os tipos É Vim e realmente Gostar mesmo Do que vai ver Viu E ó Não tem só linha Promocional não Viu gente É ótimo que a Marli Trabalha com as principais Marcas aí do mercado Então de repente Você viu aí na internet Viu algum modelo Que você gosta De alguma marca conhecida Pode vir aqui na Marli Que você encontra Isso mesmo A gente realmente Trabalha com Com as marcas Mais conhecidas Né Que existem no mercado Que as pessoas conhecem Pela internet Pelas revistas Então realmente Pode vir que tem Vamos mostrar aqui As outras marcas Que você separou Aqui tem alguns modelos De receituário Também né Marli Isso tem só para Uns modelos para a gente Que a mesa não cabe Né A gente trazer mais Mas na linha da Vogue Aqui A linha da Raybano Solar Tanto no receituário Também temos a linha Da Atitude Da Bulguê Da Secret Né Ana Hickman E aí a gente tem Outras marcas Que é muitas marcas Para falar né Mas a gente tem Todas elas Viu E olha As principais tendências Viu Que está em auge Aí os principais lançamentos Você já encontra Aqui na ótica Marli Esse é um modelo Bem legal também né Que o pessoal gosta Bastante né Marli Esse é um modelo Um pouco diferente Porque ele na verdade É um óculos né De sol Com a lente espelhada Mas ele é Um receituário Né Bacana Muitas procuram Esse tipo de óculos Então ele é confortável Porque você Além de ter A lente com grau Você tem também A lente de sol E nesse caso aqui Com a lente espelhada Que realmente é muito bonito E o pessoal procura bastante E é difícil encontrar Dessa forma viu E aqui na ótica Marli Você encontra Os modelos da Ray-Ban Também Os queridinhos Aí Ray-Ban É sempre queridinha Quando o pessoal Pensa em óculos de sol Já lembra do Ray-Ban Né As vezes não pensa Nem na marca em si É Realmente Fala que o óculos de sol É Ray-Ban Né Mas para quem conhece O Ray-Ban No caso É a verdadeira peça Ray-Ban É uma infinidade de modelos Muito bom O material Muito bom Muito querido por todos Né A maioria gosta dessa marca E procura ela E aí gente Ó A gente separou Só alguns modelos Aqui Para vocês verem Alguns dos principais Lançamentos Algumas das principais marcas Mas aqui na loja Tem muito mais A gente separou Realmente só algumas peças Para apresentar Para vocês Mas aqui tem uma Variedade imensa Seja na linha Feminina Como vocês estão vendo aqui Seja na linha masculina Linha infantil Também Né Marli Sim É que a gente Não separou aqui Mas tem na linha infantil E como você lembrou Na linha masculina Né Que realmente hoje O homem também Tem uma variedade De opções de escolha Né Para a mulher Sempre tem mais Mas para o homem Também tem muitas Condições de escolher Um modelo bacana Bonito E para realmente Começar a usar óculos Né No caso Não ser feliz mesmo Usando óculos Né Então realmente Tem sim vários modelos Quando o assunto É receituário Óculos de grau Normalmente a pessoa Que vai usar a primeira vez Tem muitas dúvidas Né Não sabe escolher a lente Ideal Pode ver aqui também Que ela vai receber Um atendimento especializado E vocês vão saber Indicar Tudo certinho Né Qual o melhor Tipo de lente Qual o melhor Tipo de armação Esse atendimento Especializado Que o pessoal encontra Aqui na ótica Marli Sim Sim e precisa Porque principalmente Quando a pessoa nunca usou Que tipo de lente Que eu vou usar Uma lente comum Uma lente com antirreflexo Uma proteção específica Então a gente tem aqui A orientação Para realmente Passar para a pessoa Para ela ter Uma escolha melhor Para aquilo que ela vai Realmente usar Benefício para ela Então nós orientamos Tudo certinho Realmente É isso que nós fazemos E a importância Né Marli De comprar realmente Óculos em ótica Gente Você está lidando Com a visão Isso é coisa séria Então procurar Óculos de sol Com proteção Procurar Óculos de grau Realmente O correto Para você Feito em ótica Que vai ter a garantia Que você está levando Realmente Um produto Que é Para você É Essa é uma preocupação Nossa também Porque hoje As pessoas vão Às vezes Adquirir um óculos Principalmente Para perto Ah eu quero resolver Meu problema de perto Aí acaba adquirindo Aqueles óculos pronto Para começar O grau Não é o grau dela Ela simplesmente Faz um teste Ali Ah estou enxergando Mas às vezes Não é o grau dela A leite também O material daquela leite Também é uma leite De baixa qualidade Então assim A gente recomenda Que as pessoas Que precisam fazer um óculos Façam uma consulta Realmente com o especialista Faz uma consulta Certa Correta Anualmente Procura fazer Um acompanhamento Para que realmente Ele tenha um olho saudável Né Tanto na pessoa Que vai iniciar Como até mesmo Que já usa há muito tempo Passa na ótica A gente orienta também A pessoa Tá A fazer uma boa consulta Aí assim Adquirir um bom óculos Porque A gente realmente Tem que ter uma saúde boa Começa por várias coisas Começa por várias coisas Uma delas é As vistas Então um óculos bem feito Uma boa saúde Para a pessoa Tá certo Então Marli Vamos deixar o convite Pessoal passar por aqui Conferir Venha conhecer Venha conhecer Passe por aqui Venha ver nossos preços Venha ver o que a gente tem Para oferecer A gente se preocupa mesmo Que realmente Que você faça um bom óculos E o resultado final É isso É a pessoa estar feliz Com o que ela realmente Comprou com a gente E a gente fica satisfeito Com isso Muito bem Vocês viram aí As dicas direto Lá da ótica Marli Eu vou para o intervalo Rapidinho Daqui a pouco a gente volta Com o programa Mulher Porque a gente vai falar De alongamento de cabelo Gente Então não saia daí Que tá demais O próximo bloco